Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do Arrobótese Brasileiro Se você não for inscrito no canal, lembrando Tem sorteio de robôs e armas aqui todo sábado Às 20h em live Então ativa o sininho pra não perder Bom, pro vídeo de hoje Vamos trazer top 8 motivos Pra você voltar a jogar Sim, você que Você que parou de jogar muito tempo Ou se não caiu aqui de paraquedas Não conhece o jogo Eu vou te dar 8 motivos Pra você voltar ou começar A jogar o jogo, né Voltar pro jogo aí E aqui na descrição Eu vou deixar na descrição E nos comentários fixados Que é o link pra você Tá baixando o jogo, tá Se você começar o jogo agora Baixe por esse link Você vai ganhar Um robô Armas e ficha até janeiro Tá gente Se você baixar por esse link Se você baixar por esse link E o primeiro motivo Pra você voltar a jogar É porque tem descontos frequentes Desconto no aprimoramento De várias coisas Por exemplo Hoje, uma quarta-feira Tá tendo desconto de 10% de titã Porém Tem desconto também de 25% E tem desconto de 40% Mas essas vem de 40% Tá vindo uma vez no mês E de 25% Vem mais ou menos uma vez por semana Mas tá vindo esse desconto Com mais frequência Desconto pra robô Chegou a vir 50% E também já é o segundo mês que vem Desconto de 50% Pra você aprimorar O seu robô Sua arma Seu módulo Isso tá ajudando bastante A galera a evoluir Certo Isso tá ajudando bastante Pessoal Gostou E o segundo motivo Pra você Voltar a jogar É porque Tem carrinhos De prêmio Diário Pode ver Que aqui do lado Do VIP Certo Tem um carrinho de compra Você vai clicar ali E todo dia Vem esses prêmios Porém Se você for iniciante Vai ter 4 carrinhos Aqui como eu já tô na campeão Só tem 2 carrinhos Tá Mas se você for iniciante Vai ter 4 carrinhos Com Muita coisa Grátis Inclusive Você consegue tá pegando aí 250 250 Chaves Do mercado negro Só assistindo Vídeo Mamão com açúcar Né gente Pra você pegar aí Um baú desse A cada 4 dias Então a cada 4 dias Só assistindo o vídeo Você consegue tá pegando Um baú desse Antigamente Isso não era possível Mas agora é Terceiro motivo Pra você voltar a jogar Ofertas Mais barata Sim Como vocês podem ver aqui É As ofertas Cada vez Caindo mais o preço Tá Eu lembro Quando eu comecei a jogar Isso aqui Pra vocês terem ideia Esse primeiro combo aqui Se fosse na época Que eu comecei a jogar Seria na faixa de 400 reais Esse combo aqui ó De platina Ouro É Prata E chaves Do mercado Olha o preço Tá 22 reais Isso aqui Vem pra todo mundo Tá Como vocês podem ver Eu tô na campeão Tá Essa conta aqui Que é a minha principal Eu tô na campeão Então Pode vir pra todo mundo Essa promoção Tá E olha o preço Quando eu comecei a jogar Eu lembro Eu paguei 89 reais 9 mil Fichas 9 mil chaves Do evento Pra eu poder gravar Um vídeo Tá até aqui no canal É um dos primeiros vídeos Eu até Se eu não me engano Eu falo Que eu comprei Paguei 90 pau No negócio E olha o preço Agora No combo né 10 mil Você leva Tudo isso né 22 contas E aqui também Como vocês podem ver ó É 3 mil Fichas Do evento Por 10 contos Isso aqui Antigamente Era impossível Vamos passar lá No robôzinho Pra mim Passar a visão Pra vocês né Que Quem faz Faz muito tempo Que não joga Por exemplo assim O berremote ó Isso aqui Sem brincadeira gente Sem brincadeira Se tiver alguém Da minha época Aqui Deixa aqui nos comentários Mas Se essa Oferta Que fosse Na época Que eu comecei A jogar Esse robô Seria 600 reais Pra cima Sem brincadeira Na minha época Um robô Normal Sem arma Sem nada Era 300 400 400 reais Então Isso aqui MK2 Com as Quatro Armas Tudo Pado Isso aqui Iria Passar fácil De 600 reais Mas olha Como que tá As promoção 80 Conto 45 35 Ó 19 Conto Apesar de não Compensar Tá Mas tá barato 18 Conto Em vista Do que era Antes Isso aqui Tá mamão Com açúcar Também Pra quem Gasta Dá pra economizar Bastante E o quarto Motivo Pra você Voltar Jogar É porque Tem os Placar de líderes Com prêmios Estratégicos Como assim Prêmio estratégico Por exemplo Ó Aqui O placar de líderes Aqui qualquer um Pode participar Tá gente Ó O que que tem que fazer Pra subir no placar Vencer Partida Certo Certo Mas se vocês Olhar A de A de baixo Ali Inverno Quente Cruel É Está chegando Abra baús Da entrega especial No caso Se você juntar As fichinhas Que você ganha Grátis Você consegue Pegar os prêmios E como exemplo Esse aqui Ó É 100 fichas Do Mercado Negro 15 buff 375 fichas Do Mercado Negro 30 buff E ali 250k de arma Certo E tem vários Placar Aqui ó É Pra você Upar robô Pra você Upar titã Então é só Guardar recurso E upar Quando vier O placar Tem dois motivos Você vai ganhar Prêmio Extra Você vai Upar o seu robô Ou seu titã E normalmente Quando vem placar Vem desconto 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 de 25% Desconto de 40% Dependendo do dia Né Então Isso é muito Bom pra você Você vai Upar o seu hangar Ainda vai ganhar Mais recursos E o quinto motivo 500 de ouro E o pessoal Pega E o pessoal Pega Viu gente Isso aqui Dá pra você Fazer tranquilo Tem também As missões Né As missões Por exemplo Aqui É Você assiste Vídeo E ganha 30 de ouro Você vence 3 partidas E você ganha XPO do passe R Você Completa a missão Assistindo um vídeo Ali Ganha 2 XPO Do passe E Vamos lá no passe Pra gente conferir Como tá Aqui O passe E Tudo que tá escrito Grátis Você pode pegar Só fazendo missão Tudo que tá escrito Grátis Certo Tem bastante Coisa grátis Também é imenso 900 E por último 600 E aqui no passe R É a mesma coisa Tá É só você jogar E você vai Tá conseguindo Pegar recurso Pode ver Que eu peguei Também Sem platina Sem platina Grátis Isso aqui vai ajudar Bastante o pessoal Que não gasta Porque é só jogar É só jogar 6 partidas Por dia Que você forma O XPO Pra você subir Aqui né E a Pixonic Tá querendo Manter Essa forma De upar O passe Os passes né Com XPO Ao invés de É ponto de honra né Que você Jogava uma partida Ganhava ponto de honra Isso ia subindo Devagarinho Agora é só jogar Praticamente a missão Isso tá bem mais fácil Né E o sexto motivo Pra você voltar A jogar É porque antigamente Não tinha nenhum canal Brasileiro né De War Robots Então Você saia upando Saia Comprando as coisas Daí passava um tempinho Vinha o rebalanceamento E acabava com tudo Daí isso desanima A pessoa A jogar né E as pessoas Acabam parando né Porém Agora tem canal Aqui mesmo né Agora tem o canal De War Robots Brasileiro Que traz pra vocês Previsões E vazamento Sim Tudo que vazar Eu trago aqui pra vocês Em vídeo né E trago também As previsões Nos últimos anos Eu já venho fazendo isso tá Venho ajudando Bastante gente Porque Eu sei que vai vir Rebalanceamento Na data tal Então eu aviso Um tempinho antes Pro pessoal Não gastar Recurso A toa né Isso Tem dado certo Tem ajudado Bastante gente Então Se você não for inscrito No canal Já se inscreva tá E lembrando Quem é membro Aqui do canal Tem acesso Ao nosso Whatsapp Lá no nosso Grupo Do Whatsapp Então se você quiser Fazer parte Do nosso grupo Lá As vezes tem Vazamento De nerf Vazamento De buff Ou se não Sorteio Por fora né Que eu não trago Pro canal Eu posto tudo Lá As vezes O tempo Que eu vou demorar Pra poder gravar O vídeo Editar o vídeo Subir o vídeo Pro youtube Depois esperar O youtube Ler o vídeo Pra depois Liberar ele Pro público né Eu já soltei Muitas horas Antes Lá no nosso Grupo Do Whatsapp Então Nesse tempo Você pode Tá gastando Seu recurso A toa né Então Se você não quer Gastar recurso A toa E evitar Compras Desnecessárias No jogo Seja Membro do canal Isso vai te ajudar Bastante Isso tem ajudado Bastante pessoal E mais um motivo Pra você Voltar a jogar Em sétimo Né Em sétimo lugar Canais Oficiais Com sorteio Sim Antigamente Não tinha Nada disso O pessoal Só Só via Na gringa né Não sabia Como participava Do sorteio Porém Agora tem Três canais Oficiais No Brasil Que podem Fazer sorteio E são eles Academia War Robots Brasil RIC WR E War Robots Brasileiro Esses três canais Podem fazer sorteio Tá São Cinco armas Por semana Certo São Sessenta armas Por mês E Seiscentas armas A cada dez meses Então Você tem Grande chance De estar ganhando Sorteio Nesses três canais Tá gente Então Por isso É importante Você participar E é sempre bom Né Em oitavo E último lugar Por que Que você Deve voltar Para o jogo Porque As missões Estão facilitadas Como assim Facilitada Não entendi É que Antigamente O passe Era assim Aqui o passe Vem uma missão Por dia E as missões Eram difíceis Né Tipo Faça dano É Acima de Seiscentos metros É Mate Robôs Da Yand Ou se não Mate Robôs Com robôs Da Yand Daí as vezes O pessoal Não tinha robô Da Yand Ou se não Não tinha arma De mais de Seiscentos metros O pado E o pessoal Penava Para fazer Essa missão Agora É só jogar Agora Tá muito Mais Fácil É sim Ganhe 15 partidas Mate 20 robôs É Vença 10 partidas É Mate 10 robôs Em partidas Vencidas E assim vai indo Tá muito Mais Fácil Tá muito mais fácil Mesmo Para você aí Que Pretende Voltar a jogar Né Volte sim Agora é um ótimo momento Por que Porque a Pixonic Tá dando Um shell Um shell Grátis Aqui Você pode Tá pegando Aí Até janeiro Esse shell Grátis Daí ela Tá dando Também Ficha diária Como vocês Podem ver Né Todo dia Tá recebendo Alguma coisinha Grátis Até janeiro Então pessoal Vou ficando por aqui Espero que vocês Tenham gostado Tá Inscreva no canal Ativa o sininho Até o próximo vídeo Ou a próxima live Falou Tchau 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 Tchau